A gente sempre espera algo de alguém que não tem nada pra oferecer Porque as melhores lembranças são das pessoas que a gente tenta esquecer Se a vida é feita de idas e voltas, por que que até agora você não voltou? Será que eu te deixei voltar, amor? Será que foi só eu que errei e você não errou? E eu sei que você não me deu valor, no meu coração você só pisou Você só pisou Você não vai mais me fazer de palhaça, agora eu te esqueço nem que seja na raça Se bater saudade, por favor, me esquece Vai apagar seu fogo lá no Disque Sex Você não vai mais me fazer de palhaça, agora eu te esqueço nem que seja na raça Se bater saudade, por favor, me esquece Vai apagar seu fogo lá no Disque Sex E eu sei que você não me deu valor, no meu coração você só pisou Você só pisou Você não vai mais me fazer de palhaça, agora eu te esqueço nem que seja na raça Se bater saudade, por favor, me esquece Vai apagar seu fogo lá no Disque Sex Você não vai mais me fazer de palhaça, agora eu te esqueço nem que seja na raça Você não vai mais me fazer de palhaça, agora eu te esqueço nem que seja na raça Se bater saudade, por favor, me esquece Vai apagar seu fogo lá no Disque Sex Se bater saudade, por favor, me esquece Vai apagar seu fogo lá no Disque Sex Muito obrigado a Campo Grande